E aí pessoal, bom dia, Mario Gordilho com vocês aqui, depois de quase um século sem vídeo, né? Eu tô aqui meio largado, despojado, né? Acabando o período de férias, apesar de não ter tirado, mas janeiro, verão, beijam com essa situação aí de vacina, não vacina. Vim aqui pra matar a saudade, né? E vamos ver se a gente começa uma nova sequência de vídeos. Quero agradecer ao pessoal que tem acompanhado nossa página e pedir para que entendam, né, aqui pessoalmente online, que as postagens que eu faço sobre artistas não estão ligadas, sério, de coração, às intenções deles lá fora, de fora da arte, políticas, religiosas e sexuais, entendeu? A gente faz aqui a homenagem à pessoa que dedicou parte de sua vida, momentos de sua vida ao teatro, ao cinema, televisão, rádio, música, acho que deixei a internet, passarela, né? Então, informações, etc. Eu peço a vocês um bom senso de respeito para os artistas postados na nossa página, porque o nosso interesse aqui é perpetuar a arte, principalmente na dramaturgia, e quem faz arte são eles. A gente não tem controle sobre o indivíduo ser humano que está dentro ou fora do artista, mas a gente tem, eu pelo menos me sinto da obrigação de reverenciar a todos aqueles que engrandeceram a nossa cultura. Claro que tem algumas exceções, pouquíssimas exceções, de pessoas que realmente cometeram atos, vamos dizer assim, desumanos, extremamente a gente não pode homenagear, mas tirando isso, todos serão reverenciados. E eu peço desculpa aos que até agora eu não mencionei, a nível de aniversário ou de trabalho, mas a nossa meta é tentar 100%, se possível, de reverenciar a todos, tá? Um beijo, bom final de semana para vocês, é isso aí.